o que nós vamos fazer aqui vamos continuar é com os pontos pontos de interesse em Skelly nossa tem muita coisa, cadê quais que eu já fiz? eu comecei aqui por cima e abri isso tudo né então a gente tem que pegar aqueles dois lá em cima beleza vamos pegar aqueles dois lá em cima e depois vamos começar a descer a meta é zerar os pontos de interesse em Skelly depois que eu fizer isso eu tô enrolando de propósito algumas missões secundárias da última DLC de The Witcher porque tá me dando dor no coração de acabar esse jogo então eu vou limpar eu vou limpar Skelly totalmente pra depois terminar lá oi por algo também os anos me procurar accord Olha que massa, a neve, na hora que eu pisei ali ficou muito legal Não sei porque que eu vim aqui, por aqui Deixa eu pegar meu barco lá logo Nossa, está muito bugado, o som com áudio não está sincronizado Vamos, chegue mais perto Nossa, está muito, muito bugado Olha E caramba, hein E até os melhores jogos tem seus bugs, não adianta Não tem jeito Mas não está fazendo som nenhum Eu acho que eu vou ter que gravar Vamos fazer o seguinte Vou meditar aqui Vamos ver se melhora Ih, esse aqui é o barco que está todo destruído Eu vou continuar Se esse bug não passar Aí eu vou salvar o jogo E vou reiniciar Porque não dá Primeira oportunidade que eu tiver de trocar o barco Eu vou para esse meu barco aqui Jesus Ele está muito ruim Acho que esse aqui é o ponto de interesse mais ao norte Do mapa de Skelly Que alguém pode ir Eu acho que é esse que eu estou indo agora Esses dois, né Eu acho que é esse que eu estou indo agora Longe, hein É longe, esse ponto de interesse aqui Eu acho que é esse que eu estou indo agora Volta pra dentro, Jero Volta pra dentro, volta É hora de acabar com isso É hora de acabar com isso Finalmente o som voltou ao normal Esse primeiro ponto de interesse aqui era depósito do contrabandista Inclusive eu não mostrei no mapa Espera aí que eu vou mostrar no mapa, deixa eu só subir aqui na ilha e eu mostro no mapa Assim todo mundo vai ficar bem Todo mundo vai poder se localizar aqui Vamos lá, vou mostrar no mapa Aqui ó, eu saí de Hovel E aqui tá a Svorlag e a Torre de Vigia Antiga Dá um zoom out maior Deixa eu mostrar aqui se eu não tô enganado Porto de Cairthrode Estalajadeiro e... E esse baú aqui é onde você encontra Yennefer no começo do jogo, eu sempre mostro isso Vem aqui pra cima E sobe Aqui ó São os dois Os dois mais ao norte de Skelly Os dois pontos de interesse mais ao norte estão aqui O primeiro é um depósito de contrabandista O segundo já tá Ali na frente Beleza O segundo já tá Vamos lá Vamos lá que o próximo é aqui se eu não tô enganado Opa, é ali naquele bar Ah é, mas eu tenho pra entrar no barco eu tenho que ir pela ilha Então vamos lá Não é pela água mesmo Mas já que eu tô aqui Deixa eu dar uma explorada bem rapidinho aqui na ilha Ver se não tem nada Não custa né, já tô aqui Acendi a fogueira aqui Isso aqui de noite deve ficar muito legal Nossa Mas é cada lugar bacana Que tem aqui em The Witcher Que dá vontade de você Você fica até pensando né Então vamos lá Vamos procurar aqui o que que Tesouro escondido em algum lugar por aqui Ele tá indicando que é pra cima Então acho que eu vou ter sim que subir no barco É, eu tenho que subir no barco sim Agora como Ah, é subindo pela pedra ali Ah, é subindo pela pedra ali Tem que ser pela pedra ali, então deixa eu subir aqui rapidinho Nada aqui, nossa, mas como é que esse barco veio parar aqui Energia telecinética Olha o capitão aqui morto O tesouro era uma cela de corrida melhorada, ok Então pra quem tiver no início do jogo E sem muitas coisas ainda Vai ganhar, cadê a cela de corrida? Aqui ó Vai ganhar essa cela de corrida aqui, 45 de vigor Ela vale 225 coroas A CIDADE NO BRASIL Eu não sei se é só pra mim Se a gravação tá pegando som, mas sei lá Pra mim aqui tá zoado o som Eu acho que era pra mim Eu acho que era só pra mim Então vamos lá Então vamos lá Ai caramba, meu barco Ai caramba, meu barco Inceptos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. 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 Vamos. Ei, meu Deus. Vamos lá. 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 Cadê? Vamos lá. 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 Quanto tempo vai fazer? Olha os passarinhos ali Tesouro esquecido, é isso? Ou protegido Ué, não devia estar por aqui Ah, eu tenho que procurar Ok, eu tenho que procurar esse tesouro Então vamos lá Acho, acho que eu achei Achei mesmo Então vamos direto aqui para mais um aqui Spoilers de guerra É hora de acabar com isso Vamos, chegue mais perto Não é hora de acabar com isso É hora de acabar com isso. A CIDADE NO BRASIL Ai, droga! 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 Mais uma sereia ali ao longe Pena que não dá para subir nesse barco, uma pena Pegar essa área de interesse aqui e a gente vai varrendo para a direita Pegar essa área de interesse Acho que essa é a segunda baleia que eu vejo no jogo Se eu não estou enganado é a segunda baleia Quase 300 horas de jogo é a segunda baleia Pegar essa área de interesse Pegar essa área de interesse O que? Perdeu a arma? Pegar essa área de interesse Pegar essa área de interesse Pegar essa área de interesse Acabou, era só isso Algumas espadas, algumas armaduras Botas Pegar essa área de interesse Pegar essas três aqui e daí eu vou para a enseada Pegar essa área de interesse Pegar essa área de interesse Que? Pegar essa área de interesse Vamos. Ai. Ah, mas claro que tinha. Tinha. Tinha uma última escondida, claro. Vamos. 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 Eu achei que o barco só fosse afundar quando tudo ficasse vermelho Mas se um único pedaço do barco ficar preto Ele afunda Bom saber E a sorte é que eu estava perto de alguma coisa aqui Mais uma baleia Olha aí Só porque eu falei estou vendo um monte de baleia agora Legal E a sorte é que eu estou vendo um monte de baleia agora Eu acho que eu estou vendo um monte de baleia agora Pelo menos eu tenho um barco aqui novinho Mais um que não consegue nem soletar Essa baleia está bugando, tem duas baleias ali Estão bugando essas baleias Estão bugando 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 Estão bug Estão bugando Estão bugando Estão bugando Estão bugando Estão bugando Estão bugando